Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma torta chocolatuda com morango, gente, que é uma delícia. Vamos cozinhar? Agora eu vou fazer nossa base. Vou usar 180 gramas de bolacha de chocolate. Eu vou triturar. Triturei toda a bolacha. Agora eu vou juntar 100 gramas de manteiga derretida. Aqui agora, gente, vai ter que ser com a mão, porque aqui a gente vai fazer uma farofinha. Tem que misturar com a mão mesmo. Aqui eu tenho uma forma de 27 centímetros com fundo removível. Vou colocar a farofa e vou acertar aqui, gente, ó, tem que ser com a mão mesmo. Acertei com um copo, gente, algum... pode ser copo, o que vocês quiserem, ó. Acertei bem a nossa base e agora vou reservar. Aqui eu tenho 600 gramas de chocolate meio amargo que eu derreti no micro-ondas. Agora eu vou juntar 200 gramas de creme de leite e uma caixinha, gente. Vou rapar bem aqui e vou colocar também 300 gramas de doce de leite. Eu cozinhei o leite condensado na pressão, gente. Eu não deixei cozinhar demais, não, para ele não ficar muito escuro. Eu deixei por meia hora na pressão. Rapei bem aqui e agora a gente vai misturar. Agora eu vou bater bem. Pode ser na batedeira, liquidificador, gente. Eu vou fazer com a batedeira. Bati, gente. Olha como ficou. Que creme maravilhoso. Vou colocar sobre a base. Agora eu vou despejar sobre a base a nossa mistura de chocolate, doce de leite e creme de leite. Vou despejar aqui e vou acertar bem. Já mostro para vocês. Gente, agora eu tenho duas caixas de morango, ó. Eu tirei só a folhinha e não corta ele para não juntar água. Agora a gente vai colocar aqui, ó, ele todo no nosso creme, ó. Eu fiz assim e tem duas caixas, viu, gente? De morango, ó. Vou ajeitar tudo aqui e já mostro para vocês. Coloquei todos os morangos. Olha como ficou, gente, ó. Agora eu vou levar para a geladeira enquanto eu bato o chantilly. Aqui eu tenho 200 ml de chantilly. Está bem gelado. Agora eu vou bater ele. Batei um pouquinho o chantilly. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de chocolate em pó meio amargo, gente. 50% e vou bater. Batei aqui, gente, ó. Esse é o ponto. Não pode bater demais para não virar manteiga. Agora eu vou cobrir a nossa torta aqui, ó, com o nosso chantilly. Vou colocar aqui e já mostro para vocês. Acertei o chantilly, agora vou polvilhar chocolate em pó, gente. Decorei com o chocolate em pó. Agora eu vou decorar com o morango, gente. Olha que lindo que ficou. Vou colocar plástico, filme e vou levar para gelar. Ficou quatro horas na geladeira. Agora eu vou tirar aqui da forma, gente. E torcer para dar certo. Porque esse momento sempre é um momento, ó, tenso, ó. Mas vai sair. Devagar para não quebrar. Olha que lindo, gente. Agora eu vou tirar daqui e colocar numa travessa. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje. Arroz soltinho e branquinho. Vasconcesa. Olha como é soltinho e branquinho meu arroz, gente. Aqui eu tenho uma farofa de cenoura com bacon que ficou maravilhosa. Olha que delícia. Vou colocar até mais um pouquinho. Aqui eu tenho um filé ao molho de cebolinha com shoyu. Que ficou um sabor incrível, gente. Olha isso. Olha esse molho, gente. Que delícia. Tem salada? Ela está aqui, ó. Mas eu não vou querer porque aqui hoje eu tenho duas sobremesas. Torta chocolatuda com morango. E aqui eu tenho uma torta de banana na taça. Gente, duas sobremesas maravilhosas. Vamos ver como nossa torta chocolatuda de morango ficou? Difícil é partir, viu, gente? Ó, vai escorregando porque aqui tem um prato por baixo, gente. O prato é da assadeira de fundo removível. Aí fica mais difícil de partir, ó. Ele vai escorregando, mas a gente vai dando um jeito, ó. Agora aqui, ó, vou enfiar a faca. E pegar. Olha que delícia, gente. Agora eu vou experimentar. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.